Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Petro Recôncavo referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos primeiro ver a base anual, depois a base trimestral e por fim os nove meses, ok? Margem EBITDA no 3T22 estava 52.6%, passou para 50.5%, uma leve queda de 2.2 pontos percentuais, margem bruta de 47.7 para 33.2, queda de 14.6 pontos percentuais e a margem líquida na base anual aqui passou de 26.3 para 19.4, uma queda de 6.9 pontos percentuais. Já a receita líquida passou no 3T22 de 804.8 mil para 747.8 mil, uma queda de 7.1%, lucro bruto passou de 384.1 mil para 248, uma queda de 35.4%. Já o EBITDA saiu de 423.4 mil para 377.3, queda de 10.9% e o lucro saiu de 211.8 mil para 145 mil, uma queda no lucro na base anual de 31.5%. Já aqui na base trimestral 2T23 para o 3T23, a margem EBITDA saiu de 48.5 para 50.5, variação positiva de 2 pontos percentuais, margem bruta 28.2% para 33.2, uma variação aqui de 5 pontos percentuais, margem líquida 27% para 19.4, uma queda de 7.6 pontos percentuais. Já a receita líquida avançou aqui de 658.3 para 747.8 mil, um avanço de 13.6%, muito bom. Lucro bruto passou de 185.4 para 248 mil, um ganho de 33.7%, EBITDA 319 mil para 377, ganho de 18% e o lucro passou de 177 mil para 145, uma queda de 18.3%. Se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe o like, isso é muito importante para o vídeo e para o canal, muito obrigado. Vamos continuar agora observando os 9 meses de 2022 contra os 9 meses de 2023, janeiro até setembro. Margem EBITDA passou de 55.4 para 48.5, uma variação negativa de 6.9 pontos percentuais, margem bruta de 49% para 33.4, uma variação negativa de 15.5 pontos percentuais e a margem líquida passou de 33.9% para 24.6, uma variação de 9.3 pontos percentuais para baixo. Já a receita líquida nos 9 meses de 2022 ficou em 2.1 bi, 2199, arredondando 2.2 bi, passou para 2125, uma leve queda de 3.4%, lucro bruto passou de 1 bi para 710 mil, menos 34%, EBITDA 1.2 bi para 1 bi, menos 15.3% e o lucro passou de 744.7 mil para 522.2 mil, uma queda de 29.9%. Já era esperado realmente, as empresas de petróleo tiveram lucros maiores. Ano passado, em função da guerra, a Rússia-Ucrânia, a gente vê também a Petrobras com queda e com variação negativa nos números, porém o mercado já vinha esperando isso nessas variações. O que a gente vê aqui de positivo na variação anual aqui não está boa, obviamente, por questões aí da guerra, comentados. Porém, aqui na base trimestral, infelizmente aqui houve queda de margem, porém, positivo aqui houve ganho de receita aqui na base trimestral. Isso é muito interessante, muitas vezes a empresa pode ter uma redução de lucro por diversos fatores. A questão do Brent também, do petróleo, a cotação do Brent estava muito mais elevada no passado e agora está oscilando bastante este ano, porém, recentemente aí o Brent tem operado valores mais altos, porém, aqui são os resultados do 3T23, mas o Brent está em queda agora, isso vai afetar os resultados do 4T23 já, né? Outubro, novembro e dezembro, de olho no Brent, agora na cotação média do Brent, porém, aqui no 3T23 operou com o Brent um pouco mais elevado aí, né? Mas aqui é um ponto positivo, né? A receita líquida, ela aumentou, isso é bom. Lucro bruto aqui também, variação positiva e o EBITDA com variação positiva também. Então, aqui são alguns pontos positivos. Aqui nos nove meses, variações todas foram negativas em função das questões da guerra aí mencionados e vamos ver, então, aqui a receita líquida. Nos últimos 12 meses, está em 2.9 bi, o lucro líquido, últimos 12 meses, 930.8 mil e a margem líquida, nos últimos 12 meses, 32.1, né? Apesar das quedas, os números ainda são relativamente bons, né? O lucro aqui por ação no 3T23 ficou em 49 centavos, o lucro por ação nos nove meses de 2023 está em 1 real e 78 centavos e nos últimos 12 meses, 3 reais e 17 centavos, que realmente é um lucro por ação bom. Valor da ação, 19 reais e 17 centavos, utilizado para os cálculos. Um PL de 12 meses aqui, 6.04, um PL bom, abaixo de 10 considero um PL bom. Perto aí do 5, abaixo de 5, melhor ainda, com a empresa dando lucro, porém um PL aqui, 6 é um PL bom. Para os padrões atuais da economia, bem enxuta aí, está um PL bom. PVP aqui, preço, valor patrimonial está 1.27, valor patrimonial por ação está 15 reais e 10 centavos. Quer dizer que, de acordo com o valor patrimonial, a empresa vale 15 reais e 10 centavos. E nós estaremos pagando aí 19 reais e 17 centavos por uma empresa que está valendo 15 e 10. Aqui o múltiplo é 1.27, 15 e 10 vezes 1.27, 19 e 17. Não está caro, não está descontado, porém não está caro, ainda mais considerando o segmento onde ela atua aí. Petróleo, gás, número de ações. Houve uma leve variação aqui do 2T23 para o 3T23. Valor de mercado 5,6 bi. Dividendo os últimos 12 meses 5,5%. Resultado financeiro líquido foi negativo, menos 48 mil. E a empresa vem com lucro acumulado, 520,8 mil. A alavancagem está boa, abaixo de um bom índice de alavancagem, não está muito endividada. A dívida líquida aqui 802,6 mil com EBITDA últimos 12 meses 1,4 bi. Isso dá um índice aqui de alavancagem dívida líquida e EBITDA de 0,56. Então é o petróleo realmente, está tendo essa variação este ano. Então já é tudo esperado, essas caras já estavam sendo esperadas. Vamos ver aqui bem brevemente a variação das ações este ano. Ela começou o ano valendo R$32,74. Última cotação aqui R$19,17. Uma variação negativa aqui, uma queda de R$13,57 ao longo do ano ou menos 41,4%. Já observando um ano atrás, ela estava valendo 12 meses atrás R$34,38. Com base na última cotação R$19,17, uma queda de R$15,21 ou menos 44,2%. A gente consegue ver isso aqui pelo gráfico, aqui no começo do ano. E aqui ela começou a desbancar no mês 3, na contramão de muitas empresas que tiveram alta. A partir do mês 3 e 4, em função da expectativa, antecipação da queda da Selic, a recôncavo foi na contramão. Porém, é importante observar que desde o IPO aqui em 2021, ela havia crescido muito. Aqui em 2021, para aqui em 2022, 5, 12 do 5 aqui no mês 5 de 2021. Para o mês 11 aqui em 2022, cresceu bastante. Então, teve uma correção natural aí. Vou colocar aqui os números destes períodos. Vamos observar aqui 2021. Deixa eu pegar aqui completo. Aqui por trimestre, fica mais fácil observar. Desde aqui, 2021, 31 do 3. 2021, a gente observa aqui a receita, a evolução da receita, 245,7 mil, 249, 260, 285. Aqui em 2022, a gente observa lá que teve aquele aumento bem expressivo em 2022. Então, a gente enxerga ali o aumento da receita, o que realmente explica esse movimento de alta. Receita aumenta bastante, ações costumam subir, né? Então, a receita aqui teve um aumento de 285 mil para 703. Aqui teve queda de receita, passou de 703 para 691 mil. Aqui nós tivemos aumento de receita. Fechou aqui o ano, 776 mil. 31 do 12, 2022, 4T22. E nós estamos agora aqui com uma receita, né? De 747,8 mil no 3T23, com um lucro de 145. Então, a gente observa aqui que houve, né? Queda de receita, queda de lucro. Então, isso aí explica por que que recentemente e este ano a ação tem sofrido um pouco, né? Inclusive, no último pregão aqui, ela havia caído 5,47%, né? Já na expectativa aí dos resultados. Bom, mas é isso que eu tenho para falar em relação a Petro Recôncavo. Desejo muita boa sorte a todos, sucesso. Se você gostar do vídeo, por favor, deixe o like, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte a todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.